Então, galera, vamos lá. Então, vamos começar aqui a falar sobre os negócios de ações. Eu vou falar aqui de um jeito simples, aí você vai me corrigindo. Galera, então, nos investimentos a gente tem a renda fixa, CDB, LC, LCA, Tesouro Direto, blá blá blá. E tem os investimentos de renda variável, que são os investimentos que variam mais. Tem altas e baixas e tal. Dentre esses investimentos, a gente tem a parte de ações, que é quando a gente compra um pedacinho de uma empresa. Você vai comprar uma azeitona, você vai comprar um manjericão, o pedaço do tomate da tua pizza. Porque hoje você quer ser empresário, poxa, de cada cinco, quatro empresas quebram em poucos meses ou poucos anos. Agora você vai seguir as simpáticas velhinhas Barristow Ladies, que no final dos anos 80 bateu os maiores gestores norte-americanos e trocaram a carta e o crochê, tem um belo livro delas, olhando o cotidiano. Você é cliente de um banco que você gosta. Tem que ter algum banco. E de todos que você pesquisou, isso aqui é o melhor. Você gosta de um supermercado que você fala que está sempre cheio e organizado. Então elas gostavam do Walmart lá nos Estados Unidos. Aí elas gostavam lá de um banco X. Aí elas gostavam de uma farmacêutica que eram os remédios que elas precisavam tomar e elas consumiam. Aí elas começaram a comprar ações das empresas que elas gostavam no dia a dia. Elas bateram os maiores fundos norte-americanos com uma ótima rentabilidade, sem saber economia, sem saber contabilidade, sem saber matemática. Só olhando o cotidiano do que elas consumiam e de empresas que elas gostavam. Doido, né, meu? Caramba. Tá, mas aí então, pensando em ações. Comprar a azeitoninha da pizza. Você vai ser sócio dessa grande empresa comprando a azeitona da pizza. Tá, só que não é toda empresa que tem ação. Não. É só a empresa que abre capital, é isso? Tipo assim, o meu programa Pobre Show é uma empresa, tem um CNPJ. Eu acho que daqui uns cinco anos poderemos comprar as suas ações. Você vai fazer um IPO, né? A gente deve estar já no teu plano aí. É uma oferta pública inicial. Pra você abrir, você vai abrir o teu capital, né? Na bolsa, onde os seguidores do Pobre Show, né? Vão poder comprar um pedacinho dele. Vão poder comprar, não a pizza inteira, porque você vai ainda... Não sou louco. Você vai guardar uns três pedaços da pizza pra você, né? Vai ter grandes investidores que vão comprar mais um, mais dois pedaços. E metade dessa pizza, você vai vender lá pra oferta pública inicial, que a gente chama de IPO, onde os teus seguidores vão começar a comprar essas ações lá. Acreditando que se o Pobre Show... Porque quem compra uma ação, quando a empresa cresce, a ação dele começa a valorizar. É, o teu lucro, os teus patrocinadores, você vai distribuir dividendos pros teus acionistas. Vocês vão ter uma partezinha de tudo que a gente ganha. Exato. O lucro vai crescendo e, bem ou mal, via de regra tem as oscilações, mas se o lucro vai crescendo, os grandes investidores, os fundos de investimento, vão ficar de olho e falar, pô, lá tá barato, né? Algumas referências fundamentalistas, que a gente chama de indicador de mercado, o preço da ação pelo lucro por ação é o PL, ou o PL abaixo de 10, que é uma referência, qualquer site que sente, você vê lá, como que tá o PL da Petra, como que tá o PL da Vale. O próprio PL da Bolsa, na média, tá menor que 10, tá? Historicamente, muito atrativo aqui no nosso país. Se a Selic ano que vem derreter, as ações tendem a explodir, né? Teoricamente, óbvio que você vai acompanhar. E aí você vai vendo o PL, pô, teu PL tá barato, o lucro dobrou e a ação subiu um pouquinho. Vamos comprar mais ação aí. Tá. Mas então, mas não é toda empresa que consegue abrir capital, né? Primeiro, ela tem que querer e tem que ter um corte, né? Porque também, pô, eu quero abrir um fundo de investimento. Pô, mas tô com 10 mil reais. Pô, não dá. Não vai pagar os custos. Então, pra você também ter lá uma emissão, uma primeira emissão, um IPO, você tem que ter um corte que justifique todos os custos envolvidos, pra você poder ter essa circulação em Bolsa. Tá. E aí, então, a gente vai na Bolsa, no caso, no teu banco ou corretora que você tem. Os coordenadores, né, que vão te ajudar nessa emissão. Tá. E aí, hoje a nossa Bolsa é a B3, que é a única, mas tem já conversas de ter outras Bolsas, pra ter uma concorrência. Mas a B3 é de excelência. E ela garante que você tá comprando de alguém uma ação e esse negócio vai ser executado, né? Tá. Pra não ter risco. É porque tem muita gente que vende uma ação sem ter. Você consegue vender lá no Robbroker, geralmente, uma ação sem ter. É mesmo. Mas se você não fizer em até dois dias o aluguel de alguém ou ter a sua ação pra passar, você paga a multa. E a Bolsa tá lá pra garantir que essas operações sejam executadas. Tá, tá, entendi. Então, a gente vai lá na Bolsa e compra ações. Aí, a gente... Tudo de forma eletrônica, né? Não tem nem mais a gritaria que tinha. Mas você pode visitar a antiga BMF e a antiga Bovespa. Aqui tem lá o pátio onde tinha a gritaria, que era o pregão Viva a Voz. Tem todos os painéis, tem um museu lindíssimo. Então, quem nunca visitou, dá um pulinho no centro aqui de São Paulo. E eram duas bolsas. Tá. Era a BMF, que era mercado futuro. Que você hoje tem o mini índice futuro, mini dólar futuro. E tinha a Bovespa, que era do mercado à vista. Pra comprar Petro, Vale, bancos e outros ativos. Tá, então, vamos começar a pensar nas ações. Então, uma carteira recomendada é a carteira que a corretora vai passar pros clientes, porque algum especialista lá falou, ó... Pra este mês, tô vendo estes ativos aqui. E todo cliente tem acesso ou só quem paga? Por exemplo, o cara tem conta no Banco Inter, no Nubank, no C6. Ele tem acesso a uma carteira? Isso aí, normalmente, é pra quem paga uma grana, não é? Então, geralmente, é aberto. E como esses rankings ficam também na imprensa, se você consultar pela imprensa, você vai ter acesso. É bem acessível, pessoal. Óbvio que você tem que confiar nesse profissional, ver se ele já ganhou por outros anos, né? Por isso que eu gosto de mencionar, eu fico orgulhoso do meu trabalho, de ter sido o maior vencedor de carteiras aí do Brasil por diversas corretoras, por diversos rankings, né? Mas, por exemplo, hoje que você não tá em nenhuma, como que eu consigo seguir a tua carteira? Você divulga no teu Instagram? Essa live de domingo à noite que eu faço, da Lumipope, às oito da noite, eu já dou um amendoim. Eu já falo, olha, esses papéis pra semana tão bonitos. O pessoal elogia, gosta. Pô, teve algumas semanas, meses atrás, eu falei de Tesla. O papel subiu aí 30%, 40%. O pessoal vem feliz da vida. Aí, às vezes, manda presente, manda vinho. Eu falo, não, não precisa. Eu fico feliz em ajudar. Óbvio que nem 100% das recomendações vão explodir. Mas pra isso você vai ter o stop, você vai ter disciplina. Porque a bolsa é bacana, tem um grande potencial de retorno, mas também dá pra perder dinheiro. Porque vai pros dois lados, é renda variável. Mas você tem mecanismos de controlar esse risco de gerenciamento do teu capital e gerenciamento do risco e de controle emocional. Se você pegar um avião agora e decolar, o que acontece com ele? Sobe. E depois? Fica lá até eu mandar ele descer. Mas aí você vai acabar a gasolina, você consegue aterrissar? Não, não. É, não, se acabar, não. Você não vai decolar uma coisa que você não sabe aterrissar, né? Ou pegar, ou ter alguém que vai pegar na tua mão. Tem muito investidor em bolsa que decola o avião, chega lá em cima, não sabe o que fazer pra pousar, derruba o avião, me explode e depois vai chorar que a bolsa é ruim. Mas por quê? Você foi aprender a teoria de pilotar um avião? Você foi testar na prática com o primeiro piloto, você secou o piloto? Aí você fala que avião não presta, que todo mundo que pilotar um avião vai derrubar, não vai derrubar. A bolsa é interessante, é um grande potencial de retorno. Mas se você subir um avião e se descontrolar emocionalmente, você vai fazer coisa errada e vai derrubar o avião. Mas se você aprender a teoria e a prática e ter um checklist, pô, checou o combustível? Como é que está o vento? Checou? O peso está equilibrado aí dos passageiros? Então vai dar certo se você tiver tempo de dedicação e controle emocional. Agora, a maioria ainda está de qualquer jeito, não sabe o que está fazendo, compra mico, entra em setores perigosíssimos que a maioria das empresas quebram nesse setor. Lembra de Mapping, de Mesbla, aí você vai para Transbrasil, Vasp, Varg. Então, varejistas de setor aéreo, as empresas, no geral, têm dificuldades de ter uma saúde de médio a longo prazo. E aí, as ações despencam. E, geralmente, coloque aí nos comentários, onde você tem ações? Pô, Magalu, Casas Bahia, Gol, Azul, agora teve aí o acordo recente... Mas por que essas duas áreas são tão instáveis? Varejo e aérea? Acompanha aérea? É, o varejo é complicado, você vê quando a Selic fica elevada. Varejo é principalmente loja de roupa, Mercado Livre, Amazon é varejo também? Sim, mas está atrapalhando as nossas varejistas. Você vai ir no shopping hoje em dia, você vê que as pessoas estão mais passeando e comendo do que comprando. A internet, ela ganhou grande parcela de market share desses varejistas online. Então, eles prejudicam essas Casas Bahia, Renner, Riachuelo, Magazine Luiza... Prejudicam total. A inflação no Brasil está controlada, mas está alta ainda, não está na meta. A inflação atrapalha muitas varejistas porque elas estão vendendo parcelado, mas elas têm que repor o produto que vai subindo de preço. E a Selic, num patamar que a gente está acima de 10% ainda, não é saudável porque não estimula o consumo, não estimula a economia, o juros está alto, então as pessoas estão com dificuldade com o seu cartão de crédito e tudo mais. Então, as varejistas é complicado. O setor aéreo também é complexo. Se a aeronave não está totalmente cheia, com uma taxa de ocupação da aeronave acima de 80%, é complicada a operação. O combustível é muito caro também. E a pandemia atingiu em cheio esses dois setores, você concorda? As pessoas não viajavam, as pessoas não saíam de casa. E aí comprando pela internet, você está comprando mais em Mercado Livre, que é a Meli 34, tem um ativo lá fora para você poder comprar aqui no Brasil como BDR. A própria Amazon também tem a BDR aqui para a gente comprar, mas que atrapalha demais, Casas Bahia, Magazine Luiza, e esses papéis caíram muito nos últimos tempos. Então, de certa forma, não faz sentido o cara investir na Amazon e no Mercado Livre e ao mesmo tempo na Casas Bahia e na Renner, por exemplo? Porque uma meio que prejudica a outra. É, mas se aí você começa a diversificar muito e aí você começa a comprar papéis que podem ir bem enquanto os outros vão mal, você vai ter uma carteira muito travada e aí quando diversifica muito, você vai estar perto da média que você poderia estar comprando o índice, o Ibovespa, ou ETFs que seguem o índice, por exemplo, a BOVA11. Aí eu não vejo muito sentido em relação, em vez de fazer isso, você faz o quê? faz uma carteira de 5 a 10 papéis, não muito concentrado e nem... Papéis é empresa, né? Oi? Papéis é empresa. É, exato. Ah, compra 2 papéis, compra 2 empresas. Ativos, papéis, ações, empresas, são todos sinos. Muito bem destacado aí para quem ainda não está imerso nesse mercado, nesse mundo, né? Tá. Então, o que eu acho que é interessante? Você não ter muitas ações, mas também não ter poucas. Então, no mínimo, 5. Tá. E aí, 10, 15, ok. Mas você vê, às vezes, cliente, é um seguidor que tem 100 papéis, 200. Aí está muito diversificado. É uma merrequinha de nada em cada. Você acaba se perdendo, você acaba não conseguindo acompanhar, numa emergência que você tem que dar o stop, que é aquela saída para controlar a tua perda, né? Porque a perda tem que ser controlada. Se você está perdendo 10%, coloque aí no chat quantos por cento tem que subir para recuperar uma perda de 10? Não é 10. É 11. Então, se você perde até 10, com 11 você recupera. Mas se você deixar alongar o teu prejuízo num fundo imobiliário ou numa ação, se você está perdendo 50, já está difícil recuperar. Tá. Tem que subir quanto, pessoal? 100%. É. Porque você tem que dobrar porque você perdeu metade. Uhum. Eu já ouvi casos de investidores que perderam 90%. Nossa, mano. Como aconteceu no passado com o AGX, né? E com outras ações. Querem investir em Mico, né? Por exemplo, ô Leandro, o IBR está caindo muito. É, mas ainda está com gráfico indicando que vai cair. Aí eu falava para o Eudotial, né? Mas tem gente que quer caçar papeizinhos que estão bem baratinhos, custando centavos, ação que estão em RJ. Conhece RJ ou não? Não. Não é o Rio de Janeiro. É recuperação judicial. Aquela empresa que vai mal e vai ter que fazer uma recuperação judicial. Tem umas empresas grandes fazendo isso, né? E é perigosíssimo, né? Ah, mas é ali que eu vou dar uma bala de prata. Pessoal, cuidado com a posse esportiva, com o cassino online. E a Bolsa, não traga esse sentimento de cassino, porque a Bolsa não é cassino. A Bolsa é investimento, diversificação, com aprendizado técnico e disciplina. Então, fuja de micos, papéis de recuperação judicial, que é mais fácil continuar a cair do que recuperar. Então, fazer uma diversificação de boas empresas que estão com movimentos gráficos em alta ou uma reversão confirmada que tem técnicas para isso, simples e eficientes, para olhar a variação de preço do dólar, de criptoativos, de ações brasileiras, de ações internacionais. E o gráfico ajuda muito e foi meu diferencial para vencer meus concorrentes. Mas você fez economia, né? Fiz economia. O fato de você ser formado em economia te facilita muito de entender esses movimentos, né? Exato. Porque a economia tem a ver, né? Guerra, petróleo, tudo isso influencia as nossas ações. Se o juros está em tendência de alta, tem setores e empresas que são favorecidas. Se o juros está em queda, tem outros papéis e outras empresas. Mas o meu pulo do gato não foi esse. Porque meus concorrentes em corretoras, né? Que também passavam a carteira recomendada, geralmente eram economistas e fundamentalistas. Meu grande diferencial foi buscar um aprendizado nos gráficos. Tá. Então, e essa análise gráfica é real mesmo? É real. Tem gente que fala que é tipo pura... Porque às vezes a gente... É que quem não conhece fala mal. É, tipo a gente vê muito negócio de criptomoeda. Ó, o Bitcoin bateu essa curva e aqui está formando um ângulo côncavo quer dizer que vai bombar. Aí cai 80%. Porque é a interpretação da psicologia do investidor, do ser humano. E o investidor tem pânico, tem ganância. E aí você acha que um papel que caiu muito vai subir porque custava 10 e custa 1. Aí você vai comprar 1 real porque vai voltar para 10. Isso é uma análise gráfica porca, né? Horrível. Mas tem gente que faz análise gráfica assim. Agora, se você começa a entender o zigue-zague de um ativo só quer comprar ações que está com demanda compradora que o gráfico mostra, mas aí você vai evitar entrar numa ação que subiu 30% em 10 dias. Por quê? Porque pela psicologia do investidor, uma ação que subiu 30% em 10 dias vai ter que ter uma correção saudável. Sempre acontece esse negócio de correção? Sempre. Correção é quando está subindo, subindo, alguma hora ele tem que cair. Exato. Por quê? Porque nada anda em linha reta, né? E quem comprou uma ação que estava a 10 reais e ela foi para 20, você está com vontade. Pagar uma viagem, trocar de carro ou trocar de apartamento ou comprar uma ação que ainda não deu essa porrada. Então, um gráfico, se você tiver uma leitura simples e eficiente, você vai evitar entrar em porcarias que só estão caindo. Você vai buscar ações que estão com fôlegos bonitos e que vai dar tempo de descanso. Por exemplo, duas empresas brasileiras que são espetaculares. Outro dia em férias eu saí de Roma para Paris pela Air France. Adivinha qual que era o avião? O da Air France? Era. O da Air France era qual a companhia que construiu a aeronave? A Embraer? A Embraer! É? Pô, baita orgulho! Puta empresa boa nossa, né? A gente reclama que a gente não tem mais carro, a gente tinha o Gurgel, que a gente não tem mais equipamento de sol, a gente tinha a Gradiente que era uma bela empresa, né? A gente tem o Embraer que é uma bela empresa. Só que a Embraer não sobe todo ano. Se ela explode dois, três anos e começa a ficar de lado por alguns meses, eu sei que eu vou ter que ter uma proporção de descanso frente ao que subiu. Isso são movimentos harmônicos que os gráficos nos mostram. Tem um pouco de arte, mas se você simplificar, não querer colocar vários estudos, indicadores, poluir tua tela, uma maneira simples e eficiente de análise funciona, pessoal. Porque é você racionalizar os movimentos e não comprar por emoção. Ah, comprar porque você quis. Ah, o papel subiu 100%, eu vou comprar. Vai estar fazendo coisa errada. Uma outra empresa brasileira também que é referência mundial, faz motores elétricos, faz agora também a parte de energia eólica, está presente em vários países, quem que é? É a WEG. Já ouviu falar? Já. Bela empresa. Mas ela também ficou aí por um bom período de lado. Pegando fôlego, tinha subido demais. E agora voltou a subir. quebrou lá uma resistência de forma interessante numa figura que eu ensino que é super bacana e o papel explodiu. Tá. Então, com calma, com paciência, com disciplina e controle emocional, você não vai derrubar o avião. Um avião é mais seguro que elevador. Tem mais morte de elevador do que de avião. Mas pega um piloto que mal aprendeu, que está seguindo aí um guru errado e que ainda não aprendeu a fazer um controle emocional, vai estar lá em pleno voo, vai chegar uma turbulência, você vai se desesperar, você vai puxar o nariz do avião para cima, o que acontece? Quando você puxa o avião para cima, as asas não têm mais sustentação porque elas se sustentam assim. Quando o avião está assim, elas perdem a sustentação. Parece que você vai subir mais, mas você vai cair. Maluco, né? Você dá o motor e puxa o nariz para cima, você cai. Mas o cara que ainda não aprendeu direito e não simulou e não teve calma e paciência, vai derrubar o avião. Quando eu era pequeno, faz tempo, a gente tinha lá o Folha Invest, que era um belo simulador. A gente aprendia a investir na bolsa simulando. Hoje as pessoas já querem pegar o avião de verdade, vai derrubar o avião. Então, o que eu recomendo? A bolsa é bacana? É. Mas se você não tiver calma, de forma gradativa, você está lá com uma carteira de investimento de 10 mil reais, 50 mil reais, começa com mil, começa com dois mil, não vai pôr tudo na bolsa. Aí eu aprendi lá uma tal de opções, vou comprar, daqui a um ano eu vou ver como vai estar, não vai ter mais nada, porque as opções duram um mês só. Então, não é um mercado agressivo que você tem que já ir agora. Ah, mas eu ouvi falar que dá para fazer opções travadas no ativo. É, mas você vai ter que aprender a fazer isso, não vai comprar de qualquer jeito. Então, tudo leva tempo, mas o mercado de capitais e a bolsa tem esse grande apelo, porque você tem esse aprendizado. Eu não sei tudo, entrando na bolsa em 99, desde aquele meu primeiro estágio, já vendo fundos de ações, depois em corretora, eu comecei lá na Valpires em 2009, já estou aí, uma boa estrada em corretora, em bolsa, tive uma época, antes de 2009, de fazer movimentações mais curtas, que me deu um grande aprendizado que eu fazia para mim, e aí eu pus em prática, e aí eu aumentei o tempo gráfico para ver as carteiras de ações mensais, deu super certo, mas eu sei que até hoje eu não sei nada. O investidor que começa a comprar ações hoje, em um ano ainda ele está muito jovem, em dois também. No quarto ano vai ter o quê? Eleições presidenciais, aí ele vai ver volatilidade. A cada 10 anos chega uma crise, que é oportunidade, como teve em 2001, com a bola da internet, torre gêmeas, depois de 2008, a crise de mercado imobiliário norte-americano, subprime, que as ações derreteram, depois subiram fortemente, tivemos Wesley Day, tivemos greve dos caminhoneiros, tivemos, no carnaval de 2020, o Covid, mas tudo isso são oportunidades, porque você compra ações de dividendos mais barata, você compra grandes empresas mais baratas, você se protege, tem os mais especuladores que até ganham com a queda, porque você pode vender sem ter uma ação alugando. O conceito de primeira é complexo, mas na prática não é tão difícil assim de você fazer. Então, a bolsa te traz aí N possibilidades, como um avião, você quer ir para a Europa, você vai em 10 horas, você não vai em meses, mas se derrubar o avião é ruim, você pode acabar com a tua vida.